A CIDADE NO BRASIL 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 Eu gosto do amor Com a sua errada A chave que me matava E me morria A gente se dançar E a minha vida E a minha vida A gente se dançar E a minha vida 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 Amém. 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 Só se vai acabar o rir ao rio O que é isso? É essa! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Música 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 Amém. 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 Todo era que tinha um beijo do seu galoim Ah, ah, ah Ah, ah, ah Carolina Ah, ah, ah Carolina Beijo do seu galoim Se inscreva na minha vida Não há de se sentir uma vida mais rai Só a mensagem do seu galoim Já se vai me dar Vamos lá, vamos lá Música Deseja presente Tão vestílioso A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que você quer fazer? É um beijo! Eu vou te ver! Eu vou te ver! Eu vou te ver, você quer me usar? Eu vou te ver! 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 E eu vou te ver! Come on! Só me diga você! Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?